Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal INSS Online. Pessoal, vamos falar aí dessas novelas que andam acontecendo, né? Começar com uma boa notícia, né? Eu não sei se é tão boa ou não, mas a prova de vida, ela foi... que era agora até o final de setembro, todo mundo deveria voltar a fazer a prova de vida, né? Aposentados e pensionistas teriam que demonstrar que estão vivos para continuar recebendo aí do benefício, essa suspensão da prova de vida foi prorrogada até o final de outubro, tá bom? Então, quem não pôde fazer, não fique apavorado. Até o final de outubro, a prova de vida está suspensa. Quanto a fazer a prova de vida através do aplicativo, que inclusive nós tínhamos comentado, esse sistema, como é novo ainda, está tendo dificuldades em implantação, né? Ele estava em teste. Algumas pessoas estavam sendo selecionadas para fazer pelo aplicativo. Então, quanto a isso, nós não temos novidade nenhuma, tá bom? Então, até o final de outubro, está suspenso a prova de vida. Lembrando também que, antigamente, para você que tem mais de 60 anos, você precisar, você, por exemplo, estivesse viajando, estivesse impossibilitado de comparecer para fazer a prova de vida, você poderia fazer, eleger um procurador. E esse documento, essa procuração, ela tinha que ser feita em cartório. Agora, você consegue fazer pela internet, tá? Isso para quem tem mais de 60 anos, tá bom, pessoal? Você consegue fazer essa certidão. O INSS não está exigindo autenticação dos documentos, tá? Você vai preencher o formulário, vai enviar, vai servir como procuração no banco. Mas isso em casos excepcionais, tá? No caso do beneficiário não poder comparecer. Agora, outra coisa que nós estamos vendo aí, né, pessoal? Essa greve aí de peritos, né? Nós sabemos que isso tudo é politicagem, né? Infelizmente, como politizaram o vírus, tiveram a coragem de pegar uma pandemia mundial, pessoas se infectando, pessoas aqui morrendo, né? Apesar que eu não acredito muito nessa pesquisa que mostram aí mil e tantos por dia, por exemplo, aqui em São Paulo, porque vocês perceberam que hoje ninguém morre mais de infarto, ninguém morre mais de nada, todo mundo morre de Covid, né? Aí colocam lá, qualquer morte que tiver, joga que é coronavírus. Porque aí sobra mais dinheiro pra falar que precisa comprar respirador, que precisa de EPI, e nós vemos os desvios que estão acontecendo. Com relação a esses peritos aí, o governo diz que os EPIs estão comprados, que é seguro fazer perícia, e o sindicato, né, sempre o sindicato, diz que não, e a gente sabe que isso tudo é uma politicagem, vamos ver se agora, parece que alguns estados estão retornando, né, às perícias, são mais de um milhão e meio de pessoas aguardando benefícios de aposentadoria, aguardando benefícios de auxílio-doença, independendo dessas perícias. Pessoal, é revoltante, sabe? Se você estiver indignado, coloca aqui nos comentários, coloque a sua indignação, tá bom? De alguma forma vai aparecer, porque está cheio de gente que está inconformado com essa situação. E nós esperamos que resolva isso o mais rápido possível. As parcelas do auxílio emergencial já estão sendo pagas, tá bom? Com relação à liberação lá do FGTS, aqui no canal, outros vídeos estão mostrando, tá? É pela data de aniversário, se você tiver alguma dúvida, basta você procurar o vídeo que fala aqui com relação a isso. Portal meu INSS, você consegue fazer diversos serviços, inclusive a remarcação da sua perícia, através do portal. Se você ainda não tem cadastro, acesse o vídeo que nós temos aqui no canal e faça o seu cadastro. Lembrando, você vai fazer uma senha provisória. Depois você necessita ir a uma agência do INSS. Quando retornar o funcionamento normal, você pega uma senha definitiva, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos seus comentários. Você que é a primeira vez que está aqui no canal, aproveite nossos conteúdos aqui. Tem muita coisa interessante que vai te ajudar bastante tirar todas as suas dúvidas. Se não é inscrito, se inscreva. Dá um likezinho se gostou aqui do vídeo, tá? Para dar uma forcinha para a gente. Ative o sininho de notificação para você receber sempre novos conteúdos, tá bom? Deixa aqui um forte abraço para todo mundo. Continuem se cuidando. E vamos confiar em Deus, né, pessoal? Que sem Ele já está difícil. E sem Ele, então, aí não tem jeito. Forte abraço a todos.